Quem não votou e não justificou a ausência nas três últimas eleições deve ficar atento, pois está com o título eleitoral irregular. Em Santa Catarina, mais de 39 mil eleitores estão nesta situação. Florianópolis lidera o ranking com 4.275 títulos irregulares. Em seguida, estão as cidades de Joinville, com 4.023, e Blumenau, com 2.705 títulos passíveis de cancelamento. Para a quitação dos débitos junto à Justiça Eleitoral, o eleitor tem até o dia 25 de abril para comparecer a um cartório. Se ele estiver no exterior ou não puder comparecer pessoalmente, a regularização poderá ser feita por um membro da família. No site do TRE constam as informações, inclusive a lista dos eleitores que estão aí com sujeitos terem o seu título cancelado. Basta levar um documento de identidade oficial com foto, RG, carteira de habilitação, entre outros. Para o eleitor que ainda está em dúvida com relação ao número de faltas, vale destacar que os pleitos de primeiro e segundo turno são considerados duas eleições. Já as faltas nos pleitos que forem anulados por determinação da Justiça não são computadas. A relação das pessoas que poderão ter o título cancelado está disponível nos cartórios eleitorais. O eleitor também pode verificar sua situação no site do Tribunal Superior Eleitoral. O cancelamento do título implica em uma série de restrições ao eleitor. Na verdade, existem implicações desde que o eleitor já falte a uma eleição. Então, terão o título cancelado os eleitores que faltaram nas últimas três eleições consecutivamente. Essas restrições são, por exemplo, restrição à obtenção de passaporte, carteira de identidade, inscrição em instituições de ensino controladas pelo poder público, entre outras. E aí Obrigado.